Oiê, eu sou a Ostara. E eu sou o Pascual. Nós estamos aqui para convidar vocês para o Festival de Páscoa, onde apresentaremos os pesados de Ostara. Ah, e também terá a Parada de Páscoa com os nossos amigos coelhos. Sim, a gente espera vocês. Beijos. Beijo, venham, venham ver. A jornada que não para.